Tanta coisa pra aprender, dá vontade de dizer Chuca! Uou! Ha ha ha! Ei, sou eu, Blippi! E vocês viram o que eu tava fazendo? He he he! Eu tava fingindo que eu tava jogando futebol! Ha ha ha! Porque olha onde eu tô agora! Isso! Hoje eu tô aqui no Allianz Parque! Em São Paulo, no Brasil! Ha ha ha! E esse é um estádio de futebol gigante! Onde acontecem jogos com jogadores profissionais! E não sou só eu que vou jogar aqui hoje! Eu vou jogar com um dos meus melhores amigos! O Juca! Ei, Blippi! Oi, pessoal! Sou eu, o Juca! E hoje eu tô muito feliz que eu tô com o meu grande amigo Blippi e nós vamos jogar futebol num campo profissional! He he he! E eu tô super animado! Aí, Juca! Eu tive uma ideia! Por que a gente não se divide e vê quem acha o campo de futebol primeiro? Isso vai ser demais! Então tá! Em suas marcas, preparar, já! Uhul! Olha! A gente chegou na catraca! Aqui é onde coloca o ingresso pra poder entrar no estádio! Uou! E olha só aqui! É a lojinha! Mas tá fechada agora! Mas é onde você compra pipoca, quem sabe um pedaço de pizza? Aí você pode comer enquanto você assiste o jogo! Uhul! Uou! Tá claro aqui! Uou! O que é isso? Oh! É! Aqui deve ser o campo! Olha como tá ensolarado! Bom, a gente não consegue passar por aqui, então vamos continuar explorando! Vem comigo! Uou! Olha só isso! Dois lixos recicláveis! Um é da cor verde e o outro é azul! É muito importante reciclar o lixo até quando você vem assistir um jogo de futebol! Vamos! Uou! Será que a gente tá mais perto? Oh! Nossa! Olha isso! São escadas da cor amarela! Pra onde será que elas levam? Vamos ver! Oh! Subindo até o topo! Bom, eu sei que o campo fica ali embaixo, mas talvez esse caminho leve a gente até lá! Oh! Uou! Nós chegamos até o campo! Hehehe! Uou! É! Na verdade, a gente chegou nas arquibancadas! Olha só essa arquibancada! É! As arquibancadas são só várias cadeiras juntas! É aqui que todo mundo senta pra assistir o jogo! Ok! Vamos dar uma olhada! Oh! Parecem confortáveis! Hahaha! Que legal! Uh! Viram as cores dos assentos? Hehehe! Eles são da cor verde! Oh! Será que eu sento? Ok! Vamos lá! Uh! É super confortável! O que tal uma pipoquinha? Hum! Ou a pizza que eu falei mais cedo? Hum! Oh! Futebol é muito legal! Porque é jogado com 11 pessoas em cada um dos times! E o objetivo é correr pelo campo e chutar a bola pra dentro do gol! Oh! Oh! Uou! Uou! E olha só quantas cadeiras nós temos aqui! É! Esse estádio tem cerca de 45 mil assentos! Uou! Ei! Vamos sentar em um desses assentos! Oh! Yeah! Um campo de futebol tem cerca de 345 pés de comprimento e 223 pés de largura! Isso dá 105 por 68 metros! Haha! Legal! Vamos lá! Uhul! Uau! Olha isso! Eu acho que eu me perdi e vim parar no vestiário! O vestiário é o lugar onde os jogadores se reúnem antes dos jogos! Vamos lá, time! Essa torcida é nossa! Esse jogo é nosso! Já tá ganho! Uhul! Aqui eles ficam muito animados e motivados antes de começar a partida. A partida geralmente tem 90 minutos e divididos em dois tempos. Primeiro tempo, 45 minutos. Segundo tempo, 45 minutos. 45? Mais 45? Haha! 90 minutos! Uau! Olha isso! Aqui temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete! Só desse lado são sete armários! O armário é o lugar onde os jogadores deixam as coisas que eles não podem levar para o campo. Como mochila, sapatos, celulares, carteiras e um monte de coisa. Agora chega de brincadeira e vamos direto explorar as outras áreas deste lugar incrível! Uau! Olha isso! As escadas que dão acesso ao campo! Eu não acredito que eu vou pisar nesta grama! É tudo muito grande aqui dentro! Esse gramado, esse campo, olha quantas cadeiras! Estou pisando num campo profissional! Ei, Blip! O que você está fazendo aí? Vem aqui jogar bola comigo! Nossa! Uau! Olha isso! Eu estou tocando no gramado do campo! É uma grama artificial! A grama artificial é usada para que o campo esteja sempre preparado para os jogos profissionais! Olha, parece que é uma jogadora! Vamos lá dizer oi! Vamos lá! Uau! Ei, qual o seu nome? Eu sou o Blip! Oi, eu sou o Juca! Oi, gente! Eu sou a Dani! Uau! Oi, Dani! Oi! Você tem cara que sabe jogar futebol, sabe mesmo? Sim, eu sou de uma jogadora de futebol! Olha, e você joga em que posição, Dani? Eu jogo na defesa! Ah, defesa! É a posição que fica ali ajudando o goleiro para impedir que o outro time faça gol, não é isso? Isso mesmo! Que legal! Pode ensinar alguma jogada? Sim! Vamos começar por uma embaixadinha? Vamos! Vamos contar até 10? Vamos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Uau! Quer tentar? Quero! Mas é muita coisa! Eu não sei se eu vou conseguir fazer tantas! Prontos? Um, dois, três, quatro, cinco! Boa! Muito bem, amigo! Agora você, Juca! Será que eu consigo? Vamos lá! Um, dois, três, pá! É, meninas, vocês precisam de mais treino! Ah, e você pode ensinar para a gente? Claro que sim! Vamos lá! Muito bom! É! Uau! Legal! O que é isso? Essa é uma escada de coordenação. A gente vai fazer um exercício que o pezinho vai dentro, dentro, fora, fora, dentro, 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 fora, fora. A gente faz aqui um zigue-zague nos pratinhos. Hora que terminar, a bola vai estar aqui, que eu vou deixar para vocês. Vocês carregam. Hora que passar pelo cone, chuta para o gol. Tá bom? Ok! Tá bom! Será que eu consigo? Eu estou ansioso. Coordenação, motora, agilidade. Eu amo muito isso! Posso começar? Quase! Agora é a sua vez, Blippi! Você foi muito bem, Juca! Tá bem, é a minha vez. Aqui vou eu! Tá, vamos lá. E agora o chute. E lá vai! Aê! Gol! Agora é a hora de aprender a driblar. Vocês podem me ajudar? Claro! Mas dessa vez eu vou primeiro, pode ser? Tudo bem! Juca, você pode ficar aqui para me ajudar? Claro! Então fica aqui, vamos lá. O primeiro delivery vai ser o delivery da vaca. Como funciona? Você vai jogar a bola por um lado e pegar pelo outro. Tá bom? Aí você chuta para o gol. Ok! Que demais! Parece que só o que eu tenho que fazer é passar a bola pelo Juca, e ir ali pelo outro lado e marcar um gol. Isso parece bem divertido! Ok? Vamos lá! Isso! Foi demais! Você viu aquilo? Uou! A gente está ficando muito bom! Ok! Vai lá! Valeu! Blippi, agora eu preciso da sua ajuda. Você fica parado que eu vou ensinar o Juca. Tá bom? Vamos, Juca! O próximo Blippi chama... Chorcaneta! Caneta! Caneta! Então você vai passar a bola pelo meio das pernas dele, e aí faz o gol. Tá bom? Certo! Vai, você então! Blippi, agora que nós já aprendemos tudo sobre o futebol, que tal a gente fazer uma disputa de pênaltis? Essa parece uma ótima ideia! Vamos só decidir quem começa chutando e quem fica no gol primeiro. E vamos tirar no pedra, papel e tesoura... Pedra, papel e tesoura... Pedra, papel e tesoura... Certo? Eu começo chutando! Você no gol! Ok! Então é melhor eu me alongar. Aquecer... Bom, primeiro eu preciso colocar as luvas. Uma luva. Duas luvas. O goleiro é o único jogador na partida de futebol que tem permissão para tocar as bolas com as... Tocar a bola com as mãos. Somente dentro desta área. Certo? Então vamos lá. Estou aquecido e preparado. Oi! Estou pronto! Eu também já coloquei minhas luvas de goleiro e já me aqueci e me alonguei. Acho que estou pronto para chutar. Certo, vamos pegar a bola. Yeah! Está bem. Vamos lá. Primeiro chute dos pênaltis. Um, dois, três, dois, um... Uhul! Aê! Grande defesa! Essa foi quase. O Bleep quase fez um gol. Agora é a minha vez. Quase! Na próxima eu consigo. Hehehehe! Yeah! Uau! Ele é muito bom de chute. Tá, o placar ainda está zero a zero. Eu vou para esse lado ou para aquele lado? Certo. Vou mirar no lado direito. Yeah! Deu certo! Conseguimos! Uhul! Hehehehe! O Bleep fez um gol. Agora é a minha vez de tentar fazer algum. Hehehe! Ok! Eu estou pronto. Hehehe! Sim! Eu consegui! Hehehe! Agora estamos empatados. Hehehe! Uau! Boa defesa, Juca! Uau! Ele é muito bom. Eu estou me sentindo pressionado. Uhul! Eu estou até suando um pouco. Hehehe! Ok! Vamos lá! Vamos lá! Essa bola eu pego! Ha! Defendi! Muito bem, amigão! Meu amigo Bleep quase fez um gol, mas eu consegui segurar. Sou quase um profissional! Vamos lá! A minha última tentativa. E o último gol! Goal! Sim! Uhul! Yeah! O Juca ganhou! Bom trabalho! Oh! Yeah! Nós tivemos muita diversão aqui hoje no campo de futebol. Você também achou, Juca? Sim, eu me diverti demais! Eu adorei conhecer o vestiário, o gramado e jogar bola! Oh, é! E eu também achei legal quando a gente bateu os pênaltis! Sim, e não podemos esquecer do treinamento! Oh, é! Eu me diverti muito com você hoje! Bom, esse é o final desse vídeo, mas se você quiser assistir meus outros vídeos, é só você pesquisar pelo meu nome! Querem soletrar meu nome comigo? Preparados? B-L-I-P-P-I! B-L-I-P-I! Isso aí! E você quer soletrar o meu nome comigo? J-U-C-A! Juca! Legal! Tchauzinho! Tchauzinho! Uou! Oi, sou eu, o Juca! Você viu o que eu estava fazendo? Eu estava surfando porque hoje eu estou aqui nesta praia linda, no Rio de Janeiro, para curtir um dia cheio de aventuras! E eu amo ir à praia porque dá para brincar na areia, entrar no mar, praticar esportes! E você? Você gosta de ir à praia? Que demais! Vai ser incrível! Vamos nessa! Uou! Antes de começar a brincar na areia, eu preciso colocar a roupa apropriada. Então, trocando de roupa, hein? J-U-C-A! Três, dois, um! Opa! Um casaco? O casaco não é a roupa mais apropriada porque hoje está muito calor, muito quente. Vamos sentar de novo, então, em três, dois, um! Agora sim, eu estou vestido para um dia na praia. Essa blusa, além de ser própria para entrar na água, ela também me protege contra os raios solares! Mas só ela só não é o suficiente. Então, por isso, eu também vou usar protetor solar, passando em todas as áreas do meu corpo expostas ao sol! Primeiro, eu vou passar nas minhas pernas. Primeiro, uma perna. Depois, duas pernas. Agora, nas minhas mãos. Prontinho! E para finalizar, no meu rosto. Prontinho! Agora sim! Agora, só falta um lugar para eu colocar o meu guarda-sol, a minha cadeira e curtir o meu dia de praia. Já sei! Eu acho que ali é um bom lugar. Hum, acho que ali não. Talvez lá! Ah, já sei! Aqui! Aqui é um lugar perfeito! Eu vou apoiar aqui a minha cadeira. Opa! E agora eu vou abrir o meu guarda-sol! Vou furar bem aqui, colocar um pouquinho de areia, para que o vento não derrube ele. E vamos abrir! Vamos lá! Prontinho! Agora, só vou abrir a minha cadeira. Uau! Olha como essa cadeira é bonita! Ela é azul e branca! E esse guarda-sol! Verde e branco! Prontinho! Agora, só falta a minha toalha. Prontinho! Prontinho! Deixei a minha toalha aqui, porque eu posso sentar para brincar e se eu entrar no mar, depois eu posso usá-la para me secar. Não é legal? E olha que divertida essa toalha! Quantas cores será que eu encontro aqui? Olha, eu encontro rosa, eu encontro laranja, que é uma das cores favoritas do meu amigo, Blippi! Encontro amarelo, que é uma das minhas cores favoritas, também encontro verde, tem um azul, roxo, rosa, e laranja novamente! Não é demais? Bom, agora eu estou prontinho para curtir o meu dia de praia! Opa! Uma bola! De onde será que ela veio? Vamos descobrir? Oi! Essa bola é sua? Sim, é minha sim. Eu sou o Juca! Oi Juca, eu sou o Leonardo! Oi Leonardo! O que você estava fazendo com essa bola? Estava jogando futebol! Futebol? O que é futebol? Futebol é um esporte parecido com vôlei, só que você não pode utilizar as mãos. Ah, mas se você não pode utilizar as mãos, que parte do copo você usa? Ah, nós podemos usar os pés, a coxa, o ombro e a cabeça. Ah, então no futebol você pode usar os pés, a coxa, o ombro ou a cabeça? Isso mesmo! Que demais! E você pode fazer um pouquinho para eu ver? Sim! Você joga a bola para mim? Ah, sim! Uau! Ele devolveu a bola usando a coxa! Você viu isso? Mais uma vez! Uau! Agora ele devolveu usando o ombro! Que demais! Posso mais uma? Sim! Vamos! Uau! Agora ele devolveu usando os pés! Que demais! Você pode me ensinar a jogar? Lógico! Vamos ali! Vamos! Vamos nessa! Juca, antes de começar, vamos alongar? Oba! Alongamento é comigo mesmo, hein? Esse eu já sei! Bom, primeiro um bracinho para o lado! Uau! Agora, o outro braço! Uau! Uau! Agora, uma das pernas! Primeiro, essa daqui! Para cá! Uau! Uau! Parece uma brincadeira de equilíbrio! Uau! Agora, a outra perna! Uau! Uau! E demais! Para finalizar... Agora, um pescocinho para cá! Cabeça para um lado! Uau! Uau! E agora, a cabeça para o outro! Uau! Só mais um pouquinho e... Pronto! Uau, Juca! Agora, vamos fazer o trabalho nos fones! E como é? Eu vou lhe mostrar! Preste atenção! Tá bom! Vamos lá! Um, dois... Uau! Que legal! Olha, a sua vez! Eu posso? Sim! Então, vamos lá! Um, dois... Eu consegui! Ah, mas esse também estava muito fácil! Mas agora, nós vamos fazer igual, só que com a bola no final! Vamos, então? Vamos, eu vou lhe mostrar! Tá bom! Pode começar! Posso? Sim! Vamos lá! Uau! Parabéns, Juca! Você foi muito bem! Obrigado! Viram isso? Eu consegui! Mas é importante continuar sempre praticando! Que demais! Parabéns, Juca! Obrigado! Uau! Agora que passamos pela parte dos cones, vamos fazer a parte prática? Vamos, mas... Como é? Eu vou jogar a bola pra você e você me devolve, mas sem usar as mãos! Vocês ouviram isso? Eu vou jogar a bola pra mim, eu vou devolver pra ele, mas sem utilizar as mãos! Será que eu consigo? Vamos lá? Vamos nessa! Vamos lá, Juca! Muito... Uau! Eu consegui! Eu devolvi a bola usando o meu pé! Vamos lá mais uma vez! Vamos! Que demais! Agora eu devolvi usando a minha coxa! Mais uma tentativa! Vamos! Vocês viram isso? Eu devolvi usando o meu ombro! Foi demais! Muito, mas muito, mas muito obrigado por ter me ensinado a jogar futebol! Por nada, Juca! Foi um prazer! Uau! Que demais! Uau! Ufa! Jogar futebol foi muito divertido! Mas depois de praticar esporte no sol, agora eu tô com muito calor! Por isso, eu vou tomar um pouco de água! Mas, como eu tô na praia, eu não vou tomar qualquer água! Eu vou tomar uma água de coco! Uau! Que gostoso! E olha como o coco é bonito! Ele é verde e parece uma bola! Mas não dá pra jogar futebol com ele, porque ele é muito pesado! Não é incrível que o coco tem água dentro? Parece uma garrafinha! Agora que eu me refresquei bastante, eu vou construir um castelo de areia! Eu amo brincar na praia com os meus brinquedos e construir castelos de areia! E olha o que eu tenho aqui! Eu tenho um caminhão! Amarelo e azul com rodas vermelhas! Amarelo e azul com rodas vermelhas! Que eu vou terminar de encher de areia usando a minha pá verde! E agora sim, prontinho! Vou só molhar um pouquinho, que aqui será a última torre do meu castelo! Uau! Vamos lá! Uau! 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 Que demais! Uau! Uau! Eu adorei o meu castelo! Mas você sabe uma coisa que eu gosto além de construir castelos... Uau! É de destruir castelos! Mas eu só vou destruir esses aqui, porque foi eu que fiz! Eu não posso destruir o castelo de outras pessoas! Ok? Em um, dois, três e um! Uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu venho à praia é brincar de imitar os animais que vivem no mar. Já sei! Eu vou imitar três animais e eu quero ver se você consegue descobrir. Tá certo? Vamos ver o primeiro animal, será? Já sei! Ele tem duas garras, uma aqui, outra aqui e ele anda mais ou menos assim. Você sabe que bicho é esse? Muito bem! É o Siri! Agora o segundo bicho. Já sei! Esse próximo bicho, ele tem uma barbatana, ele tem dentes afiados e ele nada mais ou menos assim. Uou! Uou! De um lado pro outro. Você sabe que bicho é esse? Muito bem! Muito bem! É o tubarão! Agora, vamos para o terceiro bicho. Deixa eu pensar. Já sei! O terceiro bicho, ele tem um casco, a cabeça fica pro lado de fora e ele faz assim. E ele anda lentamente do mar pra areia, da areia pro mar. Você sabe que bicho é esse? Que demais, sim! É a tartaruga! Ah, eu amo os animais! E os animais que vivem no mar, eles são lindos! Demais! Muito legais! Eu amei esse dia aqui na praia! Eu fiz um castelo de areia, tomei água de coco e até joguei futebol! Foi demais! Mas olha, sempre que a gente for à praia, é importante passar protetor solar e se for entrar na água, tem que ter a supervisão de um adulto, certo? Bom, chegamos ao final deste vídeo, mas se você quiser assistir mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome! Você quer soletrar o meu nome comigo? J-U-C-A! Juca! Tchau, tchau! Oi, sou eu, o Juca! E hoje eu estou aqui nessa piscina para uma brincadeira muito legal! Afundou-boia! Você já brincou de afundou-boia? É muito simples! Nós pegamos vários objetos e jogamos dentro da piscina um por um para saber quais afundam e quais boiam! Não é demais? Mas peraí... Cadê esses objetos? Já sei! Você quer me ajudar a procurar? Então, vamos nessa! Onde será que estão esses objetos? Será que estão aqui? Ou será que estão ali? Peraí! Olha isso! Está escrito para a Juca! Juca, sou eu! O que será que tem aqui? Aqui diz... Oi, Juca! Eu vim nadar aqui outro dia e preparei essa caça ao tesouro só para você! Espero que seja divertida! Blippi! Vocês viram isso? O meu amigo Blippi me preparou uma caça ao tesouro para me ajudar a encontrar os objetos! Que demais! Valeu, amigão! E aqui tem outra coisa! Parece um enigma! Aqui diz... Quando eu sou muito jovem me chamam de broto mas a cada ano eu vou crescendo e ganhando um anel novo! Quando eu sou muito jovem me chamam de broto mas a cada ano eu vou crescendo e ganhando um anel novo! Você já sabe o que é? Bom, parece algo vivo! Será que é uma pessoa? Será que é um animal? Ou será que... Já sei! E a resposta para o primeiro enigma é... Árvore! Sim! Porque quando ela é pequena ela é chamada de broto e aqui dentro do tronco dela existem vários anéis e conforme ela vai crescendo esse número de anéis vai aumentando! Isso significa que quanto mais velha a árvore for mais anéis ela vai ter! O tesouro deve estar por aqui! Vamos ver! Por aqui não tem nada! Vem comigo! Olha! Tem uma outra árvore aqui! Nada por aqui! Olha isso! A que diz para a juca! O que será que está escrito aqui? Bom! É outro enigma! Então existem mais tesouros! A que diz quando a gente fica sujo a melhor coisa é entrar numa dessas você pode ficar deitado ou ligar o chuveiro se lavar aqui é fácil a beça! Quando a gente fica sujo a melhor coisa é entrar numa dessas você pode ficar deitado ou ligar o chuveiro se lavar aqui é fácil a beça! Hum... Você sabe o que é? Bom! No chuveiro nós tomamos banho em pé! Deixa eu pensar! Já sei! E a resposta para o segundo enigma é... Banheira! Ai! Eu adoro tomar banho que eu fico limpinho cheiroso e com a pele muito saudável! Aqui! o tesouro está aqui! Que demais! E olha tem uma outra cartinha o que será que está escrito? Estou no seu quarto sempre embrulhado é em mim que você deita a cabeça para ficar descansado eu estou no seu quarto sempre embrulhado e é em mim que você deita a cabeça para ficar descansado bom, embrulhado poderia ser um presente mas eu não deito a cabeça num presente será que... você faz ideia do que seja? Um travesseiro? Mas não tem nenhum travesseiro aqui? Ah! Já sei! Ha ha! E a resposta do terceiro enigma é... almofada! Ha ha! Um pensar em almofada eu penso em travesseiro já me dá um soninho ha ha! Eu penso logo em dormir sim! Porque dormir é muito importante é através do sono que nós recarregamos a nossa energia do corpo e descansamos a cabeça! Ha ha! Bom sono almofadas enigmas vamos contar quantas almofadas tem aqui? Que eu tenho uma duas três quatro cinco cinco almofadas verdes e também temos uma duas almofadas amarelas que demais! E aqui eu tenho mais um tesouro! Ha ha! Tem outra cartinha aqui o que será que está escrito? Ha ha! Vamos ver aqui diz Blippi construiu três carros de brinquedo só que no Natal passado a Mica deu pra ele dois carros novos quantos carros ele tem no total? Hum! Me parece um enigma matemático Blippi construiu três carros de brinquedo só que no Natal passado a Mica deu pra ele dois carros novos quantos carros ele tem no total? Vamos contar comigo? Um dois três quatro cinco A resposta do enigma é cinco! Mas o que será que tem com o número cinco aqui? Vamos descobrir? Ha ha! Vamos! Olha quantos bangalões nós temos aqui! Esse daqui é o de número oito Qual será o próximo? Vamos ver! Esse daqui é o sete! Isso significa que eles estão organizados em ordem decrescente Então o próximo só pode ser o número que vem antes do sete! Vamos conferir! Isso mesmo! O próximo é o seis! Isso significa que nós estamos muito mas muito muito próximos do número cinco! Ha ha! Ha ha! Olha! Chegamos ao bangalô cinco! Ha ha! E aqui eu achei uma coisa! Ha ha! Eu achei mais um tesouro! E tem mais uma cartinha! eu achei esse tesouro utilizando a matemática! Tá vendo como a matemática é importante pra ajudar a gente resolver problemas do nosso dia a dia? O que será que tem aqui? Ha ha! Vamos descobrir! Essa cartinha diz Parabéns! Você encontrou os quatro tesouros! Agora é hora de brincar de afunda ou boia! Ha ha! Que demais! Eu vou pegar este tesouro e vou levar junto com os outros três que eu já deixei separado e começar a brincadeira! Vamos nessa! Agora chegou o momento mais esperado de descobrir o que tem dentro dessas sacolas e saber se esses objetos afundam ou boiam! Vamos lá? Ha ha! A primeira sacola vamos descobrir o que tem aqui Olha isso! Que demais! Um saquinho de bolinhas de gude! Como elas são bonitas! Tem várias! Então será que esse saquinho com bolinhas de gude vai afundar ou boiar? Vamos ver? Hum! Vamos lá! Um! Dois! Três! E... Afundou! Ha ha! Tchau! Vamos ao próximo objeto! O que será que eu tenho aqui? Oh! Que demais! Olha isso! Eu tenho uma família! Uma família de patinhos! Quê! Quê! Ha ha! A mamãe patinho e um, dois, três pigotinhos! Não é demais? Então, o que você acha? Será que essa família de patinhos vai afundar ou boiar? Hã? Vamos ver? Tchau, família de patinhos! Olha! Boiaram! E os patinhos saíram para passear! Ha ha! Temos aqui um... Esse objeto eu uso várias vezes por dia! É um objeto que me ajuda a me alimentar porque comer e me alimentar bem é muito importante! E olha que garfo bonito! Ele é da cor vermelha e tem bolinhas brancas! Então, esse garfo será que ele afunda ou boia? Hã? Vamos ver! Tchau, garfinho! Afundou! Eu tenho duas canetas! Uma caneta vermelha e uma caneta azul! Azul! Que é uma das minhas cores favoritas! Então, será que essa caneta afunda ou boia? Ha ha! Boiou! Que demais! Tchau! Isso! Boiou! Agora, na sequência, a segunda sacola! E será que eu vou encontrar aqui? Ha ha! Que demais! Ha ha! Um triceratops! Ha ha! Um dinossauro! uuuh! Uuuh! Que bonitão! Ha ha! Será que esse dinossauro, ele vai boiar ou vai afundar? Uuuh! Ha ha! E aí? Vamos ver? Tchau, senhor triceratops! Olha! Ele boiou! Ha ha! O que será que eu tenho mais aqui? Olha! Eu tenho giz de cera de várias cores! Como eles são bonitos, coloridos! Ha ha! Então, será que o giz de cera vai afundar ou boiar? Hum! Ha ha! Ha ha! Afundaram! Ha ha! Vamos para a sacola de número 3! Ha ha! 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 Uau! Ha ha! Ha ha! Esse objeto tem tudo a ver com a água! Olha que barco bonito! E ele é da cor laranja, que é uma das cores favoritas do meu amigo O Blippi! Será que esse barco afunda ou boia? Hã? Será? Ha ha! Ha ha! Vamos ver! Tchau, barquinho! Uau! E o barquinho boiou! Ha ha ha! Ha ha! Agora, o último objeto da sacola de número 3 é uma régua! Ah, e a régua que régua bonita que me ajuda a medir os centímetros das coisas! Ha ha! Que demais! Então, será que essa régua ela afunda? Ou boia? Será que ela blu blu? Ou será que ela uau? Ha ha ha! Vamos ver! Tchau, dona régua! Ha ha ha! E a régua afundou! Ha ha ha! Terminamos assim a terceira sacola! E agora, vamos para a quarta e última sacola! Ha ha ha! Ha ha! Que divertido! Uau! Ha ha! Temos muitas coisas legais dentro dessa sacola! E eu tive uma ideia! Agora, eu vou jogar tudo de uma vez só e vamos descobrir juntos se as coisas que tem aqui elas vão afundar ou boiar! Vamos nessa! Ha ha ha! Contagem regressiva! 3, 2, 1 e... Uau! Olha isso! Várias coisas coloridas! Várias formas, números e letras e todas elas boiaram! Não é incrível? Ha ha! Que demais! Vem cá, de afunda ou boia é muito divertido e eu amei essa brincadeira! Eu me diverti muito brincando de caça ao tesouro resolvendo enigmas e problemas de matemática! Ah! Eu ainda brinquei de afunda ou boia! Foi demais! Ha ha! Mas lembre-se, se você for brincar de afunda ou boia, só utilize objetos que podem ser jogados na água. Peça ajuda de um adulto! E lembre-se também, nunca, nunca, nunca entre na piscina sem ter um adulto por perto! Ok? Ha ha! Bom, chegamos ao final deste vídeo! Mas, se você quiser assistir mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome! Você quer soletrar o meu nome comigo? Ha ha! J-U-C-A Juga! Ha ha! Tchau, tchau! Oi, sou eu! O Juca! Você viu o que eu estava fazendo? Eu estava sambando! E eu estava sambando porque eu estou na cidade do samba aqui no Rio de Janeiro! Ha ha! Mas, peraí! Cidade? Será que aqui tem um prefeito? Ou uma prefeita? Ha ha! Será que é alguma delas? Brincadeirinha! Aqui se chama Cidade do Samba porque é aqui que são feitas todas as coisas para o desfile de carnaval! E eu amo o carnaval! E você? Você gosta do carnaval? Ah, eu amo o carnaval porque o carnaval tem música, tem ritmo, tem dança, tem muitas cores e muitas coisas divertidas! E eu estou ansioso e muito curioso para entrar e descobrir mais sobre esse universo! Vai ser demais! Vamos nessa! Ha ha! Isso é muito divertido! Bip! Agora eu sou motorista de um veículo muito especial! Você sabe que veículo é esse? Será que é um caminhão? Oh! Bip! Ou será que é uma lancha? ou será que é um foguete? Uou! Não! Eu estou falando de um carro alegórico! Ha ha! Olha isso! Como ele é grande e bonito! Ei, está escrito alguma coisa lá em cima? Mangueira! Sim! Mangueira é o nome da escola de samba que é dona desse carro! Esse carro nesse momento ele está descaracterizado porque ele foi utilizado no desfile do ano passado! Sim! Carros alegóricos fazem parte dos desfiles das escolas de samba! E cada ano cada escola escolhe um tema! Isso significa que daqui a alguns meses esse carro vai estar completamente transformado de acordo com o tema do próximo carnaval! E olha como ele é gigante! Ha ha! Ele é tão grande mas tão grande mas tão grande que ele é montado uma parte aqui e a outra parte só lá na avenida! É como se fosse um quebra-cabeças! Sim! Eu amo quebra-cabeças! Eu fico agora me imaginando o que mais de legal eu consigo encontrar por aqui na cidade do samba! Eu vou procurar! Vamos nessa! Para o carnaval acontecer os barracões das escolas de samba são divididos em setores onde pessoas muito mas muito mas muito talentosas trabalham juntas! Isso que eu chamo de trabalho em equipe! Você está ouvindo isso? as pessoas aqui elas trabalham o tempo todo para o carnaval acontecer e você sabe o que é isto? É um bloco muito mas muito pesado de isopor! Brincadeira! O bloco de isopor ele não é tão pesado mas ele é utilizado aqui por pessoas que trabalham nesse setor para fazer esculturas! Não é demais? Vamos ver o que mais temos por aqui! Olha! Quantos manequins! olá! Oi! Sou eu o Juca! Uou! Vamos dançar! Uuuu! 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 Que divertido! Me concede essa dança? Uuuu! 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 Tudo bem? Uuuu! Olha isso! Chegamos ao setor das pinturas! E está vendo esse plástico aqui? é para tinta de lá de dentro não vir para o lado de cá! E agora eu vou me esconder neste plástico! Ué! Cadê o Juca? Achou! Uuuu! Uuuu! Olha isso! Eu cheguei em um dos meus setores favoritos que é o setor das fantasias e olha essa fantasia! Uuuu! Parece uma asa! Uuuu! Mas ao mesmo tempo parece uma folha! Nossa! Que criativo! E olha essas rosas! Que lindas! Uuuu! deu um calorzinho por aqui! Será que... O sol! Olha que fantasia linda! Ela representa o sol! E olha ela é amarela! Que linda! Olha essa! Opa! Um cacho de uvas! Você gosta de uvas? Eu amo uvas! Que linda! Uuuu! Uuuu! Essa daqui tem uma coroa! Será que é a coroa de um rei? Ou será que é a coroa de uma rainha? Hahaha! Olha! E são nas cores rosa e verde que são as cores dessa escola! Hahaha! Uuuu! Epa! Essa parte aqui me lembra um bichinho! Você sabe que bicho é esse? Isso mesmo! É uma zebra! A estampa que representa uma zebra! Olha que linda! Hahaha! Que demais! Epa! Peraí! Um chapéu e uma pipa! E uma pipa feitos de jornal! Haha! Parece jornal, mas não! É um tecido que imita jornal! Não é demais? Que criativo! Eu aprendi muitas coisas aqui até esse momento, mas o carnaval ainda não está completo. Eu já aprendi várias coisas sobre carros alegóricos, sobre fantasias, esculturas, pinturas, mas está faltando alguma coisa. Já sei! Falta a dança e a música! Oi, eu sou o Juca! Oi, eu sou a Débora! E eu sou o Renan! Oi, Débora! Oi, Renan! O que vocês são? Nós somos um casal de mestre-sala e porta-bandeira. Uau! Um casal de mestre-sala e porta-bandeira! E o que vocês fazem? Nós representamos uma comunidade. Que incrível! Representa uma comunidade! A sua roupa é tão bonita! Ela é rosa e verde! São as cores da nossa escola! Que demais! Vocês podem me ensinar a dançar? Claro que podemos! Opa! O primeiro passo que eu vou te ensinar é o cortejo do mestre-sala. Você coloca o pé esquerdo na frente, levanta os braços e vai girar arrastando o pé ao redor da porta-bandeira. Uau! Que bonito isso! Vamos lá! Agora é a sua vez. Deixa eu tentar! Pé esquerdo à frente! Ergue os braços e... Que demais! O segundo passo que eu vou te ensinar é o riscado. Você gosta de desenhar? Eu amo desenhar! Desenhar é muito legal! Só que nessa brincadeira nós vamos desenhar com os pés. Assim. Nossa! Isso é muito legal! Agora eu vou arrasar porque eu amo desenhar! Agora é com os meus pés! Bom, eu acho que eu preciso treinar um pouquinho mais. Olha! Ali tem alguns músicos da bateria. Eu vou lá falar com eles. Oi! Eu sou o Juca. Eu sou o Rodrigo Explosão. Tudo bem? Oi, Rodrigo! Tudo bem? Você trabalha aqui? Trabalho. E o que você faz? Sou mestre de bateria. Mestre de bateria! E o que o mestre de bateria faz, Rodrigo? Organiza a parte musical da escola. Uau! Então isso quer dizer que você organiza todo esse pessoal aqui? Isso aí. Que demais! E o que é isso que você tem na sua mão? Isso é um dos instrumentos da bateria, chamado ganzá. É um ganzá! Que demais! Gostou dele? Sim! Vou te mostrar um pouco do som. Mostre então, por favor. Quer tocar um pouquinho? Eu posso? Pode! Ah, eu quero! Que legal! Quer conhecer o restante dos instrumentos? Eu quero! Então vem comigo! Vamos! Esse é o repique. Ah, esse é o repique! Mostra pra ele um pouquinho. Uau! Gostou do som do repique? Que som diferente! Toca um pouquinho pra você. Eu fiz um som diferentão, hein? Ah, mas foi muito legal! Vem comigo pra conhecer os outros. Vamos! Esse é o surdo. Surdo! Olha! Que grandão! Ele é grandão! Escuta o som dele. Como é? Ah, o surdo faz tipo assim, ó! Que demais! Então toca um pouquinho pra ele. Vamos lá! Que divertido! Vamos ouvir o outro. Vamos! Vamos! Esse é a caixa. Caixa? Olha! Uma caixa redonda! Escuta o som da caixa. Uau! Gostou desse som? Gostei! Toca um pouquinho. Diferente. Toca um pouquinho, então. Show! Vamos conhecer o próximo. Vamos! Esse é o surdo mó. Surdo mó! Como que é o som do surdo mó? Passa pra ele um pouquinho. Ah, olha! Que som bonito! É? Quer fazer um pouquinho? Eu quero. É mais ou menos assim. Mais ou menos. Achou! Vamos conhecer mais um. Vamos conhecer mais um. E esse daqui? Esse é o tamborim. Tamborim! O tamborim ali é tão pequenininho. Tamborim, né? É tamborim. O pequenininho, mas o som não é bastante bom. É? É? É! Toca pra ele um pouquinho. Uau! Tem um som grandão! Toca um pouquinho agora você. Vou tentar! Show! Vamos conhecer mais um? Vamos! Esse é o timbal. Timbal! Como é o som do timbal? Mostra o banheiro um pouquinho. Que som potente! Que som potente! Que som potente! Então toca um pouco dessa potência. Será que eu consigo? Eu vou tentar! Gostou dos sons? Demais! Eu achei incrível! Então agora eu vou mostrar todos juntos como que faz. Vamos! Como que é isso? Vamos lá então com o rio. Tudo! Uau! Agora que já aprendemos sobre a música e sobre a dança, vamos começar a nossa festa de carnaval! Uau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Abertura Eu adorei conhecer mais sobre os desfiles das escolas de samba aqui do Rio de Janeiro Primeiro eu fui lá na cidade do samba e vi um carro alegórico gigante, muito lindo E também eu vi as fantasias que são utilizadas nos desfiles Lá tem muitas cores, formas e muita criatividade Depois eu vim pra cá, pra Quadra da Mangueira Onde eu aprendi sobre o ritmo, sobre a música e sobre a dança Que fazem do carnaval essa festa tão maravilhosa O que eu mais gosto no carnaval é que no Brasil, em cada lugar O carnaval é comemorado de um jeito diferente Você comemora o carnaval na sua cidade? Como é aí? Bom, chegamos ao final deste vídeo Mas se você quiser assistir mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome Você quer soletrar o meu nome comigo? J-U-C-A Juca! Que demais! Tchau, tchau! Oi, sou eu, o Juca. E hoje eu estou aqui num lugar muito incrível, na cidade do Rio de Janeiro. Tá vendo aquela estrutura ali? Ali são os arcos da Lapa. Os arcos foram construídos para transportar água há muitos e muitos anos. Mas hoje eles transportam pessoas. Sim, porque ali, em cima dos arcos da Lapa, ficam os trilhos de um dos bondinhos que a gente vai conhecer hoje. Mas hoje nós não vamos conhecer somente um bondinho. Nós vamos conhecer dois bondinhos. E vai ser incrível! Vamos nessa! O primeiro bondinho que nós vamos visitar é o bondinho de Santa Tereza! Vai ser demais! Vamos nessa! Agora nós estamos na Estação Carioca. Carioca é o nome que nós damos às pessoas que nascem na cidade do Rio de Janeiro. E você? Você nasceu em qual cidade? Ah, que legal! Uau! Olha isso! O bondinho é um meio de transporte. Você conhece outros meios de transporte? Já sei! Eu vou falar e você vai tentar adivinhar. Bom, tem um meio de transporte que se movimenta pelo ar e ele tem uma hélice. E ele faz assim... Isso mesmo! É o helicóptero! Boa! Agora mais um. Outro meio de transporte que se movimenta agora pela água. E ele faz mais ou menos assim... Você sabe de que eu estou falando? Isso! Do navio! Agora mais um. Um meio de transporte que se movimenta pelas estradas. E ele faz assim, ó... Eu estou falando do carro! Boa! Isso mesmo! Vamos! E essa daqui é a bilheteria, onde as pessoas compram o bilhete para o bondinho. Uau! Olha isso! Um bonde de verdade! Como ele é lindo! Olha! Aqui tem uma cabine de comando. E ele é amarelo e azul, que são as minhas cores favoritas! Que lindo! Ah! Aqui tem os bancos. Já sei! Eu vou contar quantos bancos tem aqui. Eu tenho um... dois... três... quatro... cinco... seis... sete... oito! Eu disse oito bancos! Que demais! O bondinho, ele é um meio de transporte que se movimenta através da energia elétrica. E nós usamos a energia elétrica para ligar a televisão, para acender as luzes, por exemplo, e várias outras coisas muito legais. E olha isso! Vem aqui! Uau! Olha esse trilho! O bondinho, ele utiliza o trilho para seguir o seu trajeto até o ponto final. Ele sai daqui e vai até o topo de Santa Tereza. Que demais! Deixa eu ver como ele é por dentro. Uau! Que lindo! E olha! Tem vários botões coloridos e com funções diferentes. Ah! Uma curiosidade que se eu estiver acessando essa cabine de comando, as pessoas vão sentar viradas para esse sentido. Mas como tem uma outra cabine de comando lá do outro lado, esse banco, ele vai virando. Ele faz... Uau! As pessoas sentam para cá se for nesse sentido. Ou ele faz... Uau! Se for no outro sentido. Que demais, não é? Agora, como eu não trabalho aqui, eu não vou mexer em nenhum desses botões porque eu não tenho permissão para isso, certo? Dito isto, eu acho que agora está na hora de andar de bondinho! 3, 2, 1 e vamos nessa! Olha o outro bondinho! Uau! Agora nós estamos em cima dos arcos da Lapa. Lembra que a gente viu eles de longe? Uau! É muito alto! Como é lindo ver a cidade daqui de cima! Que lindo! O bondinho de Santa Tereza fica no bairro de Santa Tereza. As cidades são divididas em bairros. Assim fica mais fácil organizar e cuidar de tudo. E você? Você sabe em qual bairro você mora? Muito bem! Andar no bondinho de Santa Tereza foi muito legal! Agora vamos para o próximo! Agora eu estou no Parque Bondinho Pão de Açúcar. Está vendo esse teleférico aqui? Ele vai subir até o topo daquela montanha. O que será que as pessoas fazem lá? Ei! Esperem por mim! Brincadeirinha! Eu vou no próximo! Esse daqui é o Bondinho do Pão de Açúcar, que é diferente do Bondinho de Santa Tereza. O Bondinho de Santa Tereza, ele anda sobre trilhos. Esse daqui fica suspenso por cabos. Está vendo os cabos? O Bondinho do Pão de Açúcar é o primeiro teleférico do Brasil. Sim! Ele foi inaugurado em 1912. Isso significa que ele tem mais de 100 anos! Uau! E você? Quantos anos você tem? Que legal! Então, vamos dar uma volta de Bondinho? Antes de andar de Bondinho, eu vim conhecer uma sala muito especial. Eu estou falando da sala das máquinas! Por isso que você está ouvindo esse som. E olha como tudo aqui é gigante, colorido! Não é demais! Olha, essa parte aqui azul é o motor. E quando o motor é ligado, ele aciona aquelas três folias gigantes! Duas da cor laranja e outra da cor vermelha. Não é demais! E o cabo que passa entre elas faz com que o Bondinho suba ou desça! Que legal! Ah! Tem essa parte aqui vermelha, que também funciona como o freio do Bondinho. Acabou de ser acionado! Olha que demais! Quando o Bondinho chega na plataforma, ele faz com que o Bondinho pare ou libere para a saída. Não é incrível? Vamos ver tudo isso funcionando! Uau! Eu estou muito animado! Meu ingresso para o Bondinho. Que barulhinho legal! Uau! Que demais! Como ele é grande! Olha! E ele é todo de vidro! Dá para ter uma visão de 360 graus! Uau! Eu estou muito animado com a minha primeira vez no Bondinho do Pão de Açúcar! O Bondinho vai sair em 3, 2, 1! Uau! Uau! Olha essas montanhas! Que demais! Parece que eu estou voando! Brincadeirinha! Olha o outro Bondinho indo! Tchau! Estamos quase chegando! Quase chegando! Chegando! Que passeio demais! Eu estou amando conhecer o Pão de Açúcar! Agora eu estou no Morro da Urca, que é metade do caminho para chegar no topo do Pão de Açúcar! Uau! Que cidade maravilhosa! Olha isso! Tudo parece tão pequenininho! Tem prédios, tem montanhas, tem verde! O mar! Ah, eu amo o mar! Ei! Olha isso! Uau! Olha! É amarelo! Uma das minhas cores favoritas! Oi! Essa daqui é uma réplica do primeiro Bondinho do Pão de Açúcar, lá de 1912! Na verdade, o Bondinho do Pão de Açúcar é um teleférico! Mas quando ele foi inaugurado, ele parecia muito com os Bondes da época! E olha! Ele parece mesmo com o Bondinho de Santa Teresa, por exemplo! E aí, desde então, o apelido pegou! E todo mundo chama ele de Bond! Não é demais? Vamos continuar esse passeio! Que incrível! Eu achei uma luneta! As lunetas parecem com binóculos! Olhando através dela, tudo que está longe passa a ficar pertinho! Não é demais? E olha! Ela é laranja! Que é uma das cores favoritas do meu amigo! Um blip! Uau! Eu estou vendo aqui a ponte Rio-Niterói! Ela une duas cidades! De um lado, Rio de Janeiro! Do outro, Niterói! Não é demais? Uau! Ali também tem o aeroporto! Vários aviões! Uau! Opa! Eu também vejo barquinhos! Vários barquinhos! Oi! Sou eu! O Juca! Dá pra ver a cidade inteira daqui! Agora eu vou pegar o segundo Bondinho! Entrando com cuidado! Esse daqui vai me levar até o topo do Pão de Açúcar! Que demais! E olha! Aqui tem vários botões! É aqui que o cabineiro fica! E ele é quem opera o Bondinho! Ha-ha! Uau! Eu vejo tudo daqui de cima! Que lindo! E olha! O topo do Pão de Açúcar está a quase 400 metros acima do nível do mar! Que demais! Mas eu vejo o mar, a montanha e o Bondinho está subindo! Enquanto o Bondinho sobe, o Juca dança! Uau! Ha-ha! Uau! Que vista linda! Ha-ha! Uhul, finalmente eu cheguei no ponto mais alto do pão de açúcar Ué, mas cadê todo o açúcar? Brincadeirinha, existem várias histórias que explicam esse nome engraçado A mais popular diz que as pessoas começaram a chamar o morro de pão de açúcar Porque o formato do morro lembrava o formato do recipiente que guardava açúcar antigamente Bom, eu adorei passear pelo Rio de Janeiro em dois bondinhos diferentes Você lembra quais foram? Sim, o primeiro foi o de Santa Tereza, que anda sobre os trilhos E o segundo foi o bondinho do pão de açúcar, que é suspenso por cabos Não é demais? Você conhece o Rio de Janeiro? Bom, chegamos ao final deste vídeo Mas, se você quiser assistir mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome Você quer soletrar o meu nome comigo? J-U-C-A Juca! Tchau, tchau! Oi, sou eu, o Juca! Você viu o que eu estava fazendo? Eu estava imitando um tiranossauro Rex Sim, porque hoje eu estou aqui no mundo dos dinossauros no Zoológico de São Paulo Aqui dentro tem dinossauros incríveis De um tamanho gigante! E eu não vejo a hora de ver cada um deles de perto Vai ser incrível! Vamos nessa! Olha isso! Agora eu sou um Juca-sauro! É a mistura de Juca com dinossauro! Brincadeirinha! Por falar em dinossauros, olha este ovo gigante de dinossauro! E eu ouvi dizer que tem cinco ovinhos de dinossauros espalhados por aqui pelo parque E eu vou procurar cada um desses Essa aventura vai ser demais! Vamos nessa! Olha isso! Toc, toc! Alguém aí! 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 Brincadeirinha! Uau! Olha isso! É um dinossauro muito grande! Vamos lá ver de perto! Que demais! Esse daqui é um Apatossauros! Nossa! Mas que pescoção que ele tem! Será que ele é primo da girafa? Brincadeirinha! Mas com um pescoço desse tamanho, será que ele tem muito torcicolo? Torcicolo é quando o nosso pescoço fica duro e dolorido e dói pra mexer! Geralmente isso acontece por falta de alongamento! Então precisamos nos alongar bem! Já sei! Você quer se alongar comigo? Então vamos lá! Ó! Aqui primeiro por um lado! Uau! Agora o outro lado! Uau! Tcharam! Prontinho! Agora eu me sinto muito preparado para procurar cada um dos ovinhos espalhados por aqui, por para esse parque... Por falar em ovinhos? Vocês ouviram ovo? Melhor... Vocês viram algum ovinho por aí? Ovinho! O quê? Olha isso! Eu achei o primeiro ovo de dinossauro! Tá sendo muito divertido! E agora? Eram cinco? Eu já achei um? Faltam quatro ovinhos! Então eu vou continuar a minha busca pelos ovos espalhados por este parquinho! Uau! Uau! Olha isso! Que dinossauro diferentão, né? Ah! Já sei! Na verdade não é bem um dinossauro! Esse daqui são os ossinhos fossilizados do dinossauro! É assim que a gente sabe como eles eram há milhões de anos! Que diferente, né? Ah! Olha pra isso! Uau! Temos um, dois! Esses daqui são os triceratops! Haha! Triceratops! Nossa! Que nome grande e difícil, né? Mas peraí! Tri... Já sei! Um, dois, três! Cada um deles tem três chifres! Haha! Por isso, triceratops! Haha! Que legal! Tudo bem! Olha isso! Esse daqui, ele voa! Uau! 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 Que aventura! Uau! Uau! Ué! Esse daqui... Ele parece, mas eu acho que não é o triceratops! Ah! Já sei! Esse daqui é o protoceratops! Haha! É parecido, mas não é o mesmo dinossauro! Que legal! E... Olha! Ele já colocou um ovinho! Haha! Será que eu consigo encontrar o segundo ovo aqui? Uau! Eu encontrei o segundo ovinho! Eu encontrei o segundo ovinho! Eram cinco! Eu encontrei dois! Haha! E agora só faltam três! Vou achar os ovos! Uau! Olha isso! Parece uma montanha gigante! Mas na verdade, é um vulcão! E no topo dele, sai rocha derretida! Muito quente! Que demais, não é? Uau! Uau! Agora eu sou um dinossauro! Uau! Eu sou um dinossauro também! Haha! Esse parque é muito divertido! Tudo bem? Tudo bem? Uau! Olha o tamanho deste! Uuuu! A boca! Uau! Tudo bem, amiguinho? Uuuuui! Tudo bem por aí? Vem comigo! Tchau! 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 Uuuuau! 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 Olha o tamanho do dente desse dinossauro! É muito! É muito! É muito grande! Hahaha! Será que ele vai ao dentista? Hahaha! Acho que sim, né? Eu amo ir ao dentista porque ele sempre deixa os nossos dentes limpinhos, brancos e saudáveis! Hahaha! Esse daqui é o dentão do tiranossauro Rex! Uuuuau! Hahaha! Olha isso! Que demais! Esse é o Velociraptor! Velo de velocidade! Velo de velói! Isso significa que ele corria muito, mas muito, mas muito rápido! Hahaha! Olha que divertido! Mas ainda faltam três ovinhos pra mim! Eu tenho dois, tem cinco espalhados! Será que eu encontro mais algum ovinho aqui? Hahaha! Licença, senhor dinossauro! Uau! Agora eu tenho três ovinhos! Isso é demais! Faltam dois! Vamos procurar! E agora eu vou procurar em homenagem ao meu amigo Velociraptor! Muito, mas muito, mas muito rápido! Esse aqui é um dilofossauro! Sim! Dilofossauro! Olha isso! Que legal! Uau! 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 Hahaha! Senhor dilofossauro, eu vou procurar mais ovinhos! Uau! 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 Hahaha! Agora sim! Um tiranossauro rex gigante! Uau! Sim! Ele tinha mais que três vezes o meu tamanho! Dá pra imaginar como ele era grandon! Olha isso! Vem comigo! Olha que legal! Dá uma olhada no tamanho do pé desse tiranossauro Rex! Era muito, mas muito, mas muito grande! Mas quer ver uma coisa engraçada? Olha isso! Ele tinha um pezão, mas um bracinho curtinho, pequenininho! Não dá nem pra coçar as costas! Olha que engraçado, né? Esse lugar é demais! Muito incrível! Mas... Achei! Sim, eu achei um outro ovinho de dinossauro! Eu tinha três! Agora eu tenho quatro! Quatro ovos e falta um! Olá! Olá! Achou! Olha só onde eu estou! Sim! Eu estou no topo do mundo dos dinossauros! E estou fazendo arvorismo! E para me equilibrar melhor daqui de cima, eu deixei a minha cestinha de ovos lá embaixo! Mas ainda falta um ovo! Será que eu encontro ele por aqui? Vamos nessa! Uou! O primeiro desafio é essa ponte suspensa! Uou! Vem comigo! Chegamos! No primeiro ponto... Preso! Que não se mexe tanto igual as pontes! Mas e o ovinho que está faltando? Cadê? Será que ele está... Por aqui? Será que ele está... Aqui? Vamos procurar! Olha isso! Daqui de cima dá para ver todos os dinossauros! E olha! Eu estava lá naquele vulcão! Que demais! Nossa! Esse lugar é muito legal! Cadê o ovo? Será que ele está aqui? Será que ele está... Aqui? Achei! O ovo que faltava! O último ovo! Agora eu vou descer e juntar com os outros ovos que estão na cesta e fazer a contagem! Uhul! Vamos nessa! Encontramos o último ovo e agora é a hora da contagem! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Conseguimos! Parabéns! Parabéns! Explorar o mundo dos dinossauros com vocês foi demais! Nós conhecemos as várias espécies de dinossauros que eles têm por aqui, encontramos os ovinhos e fizemos alvorismo! Sim! Vimos tudo lá do alto! Foi muito legal! Bom, nós chegamos ao final deste vídeo, mas se você quiser assistir mais vídeos meus, é só você procurar pelo meu nome! Você quer soletrar o meu nome comigo? J-U-C-A! Juca! Tchauzinho! J-U-C-A! 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 Ei, que animais são esses? Eles são muito pequenos para serem cavalos. Já sei, eles são pôneis. Olha, um pônei, dois pôneis. Esse daqui é meio cinza e esse daqui é marrom. Vocês sabem qual é a comida favorita dos pôneis? Eu vou dar três dicas e quero ver quem é que vai adivinhar. Dica número um é da cor laranja. Dica número dois vai na salada. E agora a mais especial das dicas. Dica número três. Os coelhos amam comer. Você sabe qual é? Isso! Muito bem! Eu estou falando da cenoura. Vamos ver se eles vão querer comer um pouquinho de cenoura. Servindo uma cenoura para o senhor pônei. E agora para o senhor pônei. Vocês querem um pouquinho mais de cenoura? Eles são muito lindos e uma curiosidade sobre os pôneis é que existem mais de 200 espécies e todas essas espécies são pequenininhas. Que lindos! Que lindos! Eu estou fazendo carinho neles porque um profissional permitiu que eu fizesse com segurança. Se você quiser alimentar ou fazer carinho nesses bichinhos, você precisa pedir permissão para o adulto. Tudo bem? Tchau, senhor pônei! Tchau, senhor pônei! Tchau, senhor pônei! Tchau, senhor pônei! Uau! Olha isso! Uma carroça! Aqui eu tenho uma roda, duas rodas, três rodas, quatro rodas! E olha só essas plantinhas! Que lindas! Eu acho que plantas e animais têm tudo a ver! E aqui eu tenho um vaso, dois vasos, três vasos! Ficou demais! Muito bonito! Será que isso daqui é uma montanha? Será que os pôneis passeiam por esta montanha pequenininha? Brincadeirinha! Na verdade, isso daqui se chama formigueiro! É aqui onde moram as formigas! Mas atenção! Se você passar próximo a algum formigueiro em um parque ou lugar que você estiver passeando, tome muito cuidado, porque pode ser perigoso! Tá bem? Tchau, senhora formiga! Eu acho que ela não deve estar em casa! Uau! Olha isso! São lhamas! Temos uma, duas, três, quatro lhamas! Olha, agora elas estavam comendo feno! Mas tem uma outra coisa que elas amam comer! E eu tenho aqui comigo! Eu peguei essa bolsa porque eu sabia que eu ia alimentar alguns animais e eu tive a permissão do profissional que trabalha aqui! Vamos ver se elas querem um pouquinho? Eu tô falando da... Ração! Sim! Elas amam ração! Essa daqui parece que já sabe o que eu tenho aqui! Olá, dona Lhama! Ela comeu tudo! Muito bem! Vai ter direito à sobremesa! Brincadeirinha! Olha o pescoção dela! Parece até com a girafa! Mas na verdade, as lhamas são primas dos camelos! Tchauzinho, dona Lhama! O próximo animal que eu vou conhecer, ele faz mais ou menos assim! I, oh, i, oh! Você sabe de que bicho que eu estou falando? Isso mesmo! Eu estou falando do senhor Burro! Olá! E o nome dele, eu vou soletrar pra vocês! É J-U-C-A! Juca! Sim! Ele também se chama Juca! Olá, Juca! Prazer! Juca! Será que ele quer uma comidinha? Bom, os burros se alimentam de ração e também alguns vegetais como cenoura! Será que ele quer? Vamos lá, senhor burro! Eeeeh! Muito bem, garoto! Uma curiosidade sobre os burros é que eles usam a boca para chamar a atenção. Então, uma posição segura é sempre estarmos de frente para o senhor burro! Neste caso, o meu amigo Juca! Tchau, Juca! Os burros, eles são filhos de um jumento com uma égua. E aqui temos um senhor jumento! Também temos uma ração para a sua refeição! Muito bem, senhor jumento! Tem que se alimentar para ficar forte! Olha isso! Ele comeu tudinho! Vamos nessa! Vem comigo! Olha! Que demais! Aqui eles também reciclam lixo! Reciclar lixo é muito bom! E é muito importante para nós e para todo o planeta! Que legal, né? Cheguei nesta casa incrível! Olha como ela é grande! E ela é da cor vermelha! O nome deste lugar é Celeiro! É aqui onde vivem alguns animais! Vamos lá conhecer? Olha! Várias cabras e cabritinhos! Com licença, aboguinho! Eu vou fechar aqui para eles ficarem sempre seguros! E olha uma coisa que eles amam que a gente faça! É quando a gente passa a escova no pelinho deles! Com licença, amiguinha! Que linda! Muito legal! E agora vamos conhecer mais animais! Mas antes, vou fechar e deixar os animais bem protegidos! Tchau, amiguinhos! Muito obrigado! Vou me receber na casa de vocês! Olha isso! É uma alpaca! As alpacas são da mesma região das lhamas! Só que elas são menores! Essa daqui, ela tem dois anos de idade! E você? Quantos anos você tem? Que legal! Tchau, dona alpaca! Olha isso! Nós temos aqui várias ovelhinhas e cordeiros! Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Nossa! Contar ovelhas me deu um soninho! Acho melhor eu continuar explorando! Vamos nessa! Essa é uma casa de pau-a-pique! Pau-a-pique é um método de construção utilizado em muitas regiões do Brasil! As casas de pau-a-pique são feitas com madeira e barro! Vamos ver como é lá dentro? É uma cozinha! E olha, essa cozinha tem algumas coisas! Isso daqui é um pilão que serve para triturar alimentos! Temos uma moringa que deixa a água fresquinha! Algumas panelas... Alguns utensílios... E olha! Temos um rádio antigo! As pessoas usavam ele para ouvir música! E você sabe o que isso significa? Que está na hora de dançar! Uou! Olha! Cheguei num outro espaço! Oi! Oi! Eu sou o Juca! Eu sou a girafa! Mas pode me chamar de Gi! Oi, Gi! Gi, que espaço é esse? Aqui é o berçário de filhote! Ah, o berçário é onde ficam os bebês! Isso mesmo! E que bebê é esse? Esse é o nosso bebê patinho! Que lindo! Olha! Ele tem uma das minhas cores favoritas! O amarelo! Isso mesmo! Quando ele crescer, ele vai mudar as cores das penas dele! Ah! Conforme ele vai crescendo, vai mudando! Isso mesmo! Que demais! Gi, tem mais bichinhos por aqui para eu conhecer? Temos! Vamos lá? Vamos! Tchau, para o patinho! Tchau, senhor patinho! Quê, quê! Tchau! E agora vamos conhecer a casa dos... Coelhos! Coelhos! Olha! Tem um coelho! Dois coelhos! Pode fazer carinho! Eu posso? Pode! Ai, deixa eu ir lá! Que lindo! Eu acho que esse está tímido! Eu posso sentar no outro, Gi? Pode! Olha! Olá, senhor coelho! Ai, esse daqui não está tímido não! Que macio! Ô, Gi! O que é isso daqui? É comida deles? Sim, tem o feno, a raçãozinha e a aguinha deles! Ah, que legal! E que outros tipos de bichinhos a gente tem aqui, Gi? Hum, porquinho da Índia! Porquinho da Índia? Nossa, olha isso! Olha ele aqui, ele é bem grandão! Ele é grandão! Que bonito! Ele é um porquinho da Índia, que não é nem porquinho e nem da Índia! Não? Não! Ele é um roedor! Uau! Então agora, eu sou um roedor! Ô, Gi! Mas tem um animal que eu gostaria muito de conhecer, mas que eu ainda não vi por aqui! O cavalo! Aqui não tem cavalo? Tem sim, você está no lugar certo! Aqui é o estábulo, onde eles moram, eles se alimentam e dormem aqui! Ah, o estábulo então é como se fosse a casinha dos cavalos? Isso mesmo, aqui é a casinha deles! Ah! Mas o que os cavalos comem? Eles comem feno, capim, cenourinhas e água de boa qualidade! Ah, é importante se hidratar, né, Gi? Isso é verdade, precisa! Quantas vezes por dia os cavalos se alimentam? Duas vezes, no período da manhã e no período da tarde! Ah! E a gente precisa ter algum cuidado especial com os cavalos? Precisa sim! No dia a dia, nós colocamos uma manta durante a noite por causa do friozinho, né, para aquecer eles e precisa escovar os pelinhos dele também, para manter os pelos saudáveis também! Ai, que legal! E eu tenho uma outra curiosidade! É, como que os cavalos dormem? Normalmente, eles dormem em pé! Em pé? Isso mesmo! Eles dormem em pé! Nossa, que diferente! Eu já até tirei um cochilo em pé, mas dormi mesmo nunca! Já pensou? Olha como ele é bonitão! Você quer alimentar ele? Eu posso? Pode, claro! Mas, será que ele está com fome? Ai, vamos ver então! Eu quero! Aqui, abri minha mãozinha! Olha isso! Olha aqui! Uau! Tem mais! Tem mais! Mais duas! É muito divertido! Eu me diverti muito hoje aqui no PetZoo! Eu pude aprender mais sobre como cuidar bem dos animais, aprendi sobre a alimentação deles e conheci vários bichinhos! Eu passei pelo burro, pela lhama... Também passei pelo pato, pelo cavalo e outros animais! Bom, chegamos ao fim deste vídeo! Mas se você quiser assistir mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome! Você quer soletrar o meu nome comigo? J-U-C-A! Juca! Uou! Oi, sou eu, o Juca! E hoje eu estou aqui no Museu da Imaginação, em São Paulo, para brincar, me divertir e explorar muito usando a imaginação! Vou falar imaginação? Agora eu vou entrar imaginando que eu sou um avião! Que demais esse brinquedo! Olha, ele é todo feito de cordas azuis e verdes! Já sei! Eu vou escalar esse brinquedo como um animal que adora subir em coisas! Esse animal, ele faz mais ou menos assim! Sim, um gato! Eu estou no topo do brinquedo! Uuuuh! Ha-ha! Uuuuh! Que demais! Uuuuh! Agora eu vou continuar explorando este brinquedo! Um túnel! O que será que eu encontro lá do outro lado? Ha-ha! Uou! Chegando! Uou! Ha-ha! Achou! Eu cheguei num canteiro de obras! Ah! Numa área de construção! Já sei! Agora eu sou um construtor! Uou! Uau! Um carrinho cheio de tijolos! Ha-ha! Temos tijolos na cor laranja e na cor amarela! Ha-ha! Já sei! Vou construir um muro! Uuuuh! 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 Tch-tch-tch-tch-tch! Uuuuh! Um muro para terminar de construir um tijolo! Uuuuh! Uuuuh! Dois tijolos! Uuuuh! Três tijolos! Uuuuh! Uuuuh! E quatro tijolos! Uuuuh! 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 Pronto! Uuuuh! Como na construção, às vezes nós precisamos destruir algumas paredes para abrir espaço para novas coisas, agora eu serei uma bola de demolição! E vou destruir este muro em 3, 2, 1 e vou! Uuuuh! 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 Isso é muito divertido! Uuuuh! Muito cuidado, é sempre preciso Por falar em cuidado Várias peças E aqui eu tenho Várias engrenagens Elas giram Eu tenho engrenagem Na cor azul Rosa Vermelha Amarela Verde E roxa Já sei Se eu colocar uma engrenagem aqui Através de uma Eu faço as três girarem Vamos ver? Vamos construir Agora Pequenos ajustes com o meu martelo Toque, toque, toque Vamos ver Uau Uau Elas giram Que demais Muito legal Uma casinha Uau Estou agora na minha casa Vou trabalhar no escritório Comer comida E assistir TV Uau Que divertido Isso é muito legal Uau Uma bola vermelha Eu acho que eu preciso colocar essa bolinha aqui E vamos ver o que acontece A bolinha veio parar aqui Que demais Agora eu vou descer com esse balde para continuar a obra Uau Maldi descendo E Juca subindo Eu vou descer em 3, 2, 1 e uau Uau Que demais Um trator Amarelo Agora eu Sou um motorista de trator Vou dirigir Uau Uau Bipi Uau Uau Olha isso Uma parede cheia de cones Que demais Uau E esses cones são cones da cor laranja Cones são utilizados para sinalização Mas aqui temos uma parede cheinha deles E olha Em alguns deles tem luzes dentro e outros não Que demais O que mais será que eu encontro por aqui? Vamos nessa? Olha isso Acho que é um brinquedo E ele é da cor amarela e azul E olha Temos 3 bolinhas Uma bola amarela Uma bola azul E uma bola vermelha Já sei Tem aqui um espaço Que é para colocar uma dessas bolas E eu tenho que subir Através dessas cordas Até esse círculo amarelo Maior Bom Como aqui já tem a cor amarela e azul Eu acho que eu vou escolher a bolinha vermelha Vamos nessa? Preciso colocar aqui Segurar uma corda em cada mão E ter muita paciência Para equilibrar a bolinha por essa parte amarela de madeira Até chegar lá em cima Será que eu consigo? Será que eu consigo? 3, 2, 1 E... 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 Yes! Eu consegui! Uhul! Eu tive muita paciência e trabalhei o equilíbrio Esse lugar é demais Vamos ver o que mais eu consigo explorar Olha isso Eu tenho um círculo azul Uouuuu E aqui eu tenho várias formas diferentes De cores diferentes Bom, eu vou colocar aqui Ué Caiu Já sei É uma balança Essas formas têm pesos diferentes E eu preciso equilibrar Manter o equilíbrio da balança Essa peça, por exemplo, vermelha Ela é um pouco mais pesada Então aqui eu tenho duas mais leves E vou colocar essa aqui Para tentar equilibrar E... Temos... O equilíbrio! Yes! Que demais! Eu consegui! Eu quero conhecer outras partes desse museu Que é incrível! Olha isso! Uma lousa! Eu amo desenhar! Vamos ver o que eu faço aqui? Hum... Já sei! Temos um círculo E se eu pegar e colocar alguns tracinhos nesse círculo Ele vai se transformando num... Sol! Eu amo o sol! O sol, ele é amarelo Ele aquece a nossa pele Já sei! Tive uma outra ideia Você quer soletrar o meu nome comigo? J J U C A Juca! Que sala legal! Parece uma nuvem! Olha! E é tão macio! E muito divertido! E muito divertido! Que demais! E olha! A minha sombra! É aqui! Eu tô todo colorido! E isso me deixa muito animado e com muita vontade Sabe de quê? Isso! De dançar! Uou! Olha isso! Círculos coloridos! E esse daqui tem as minhas cores favoritas Amarelo e azul! Eu vou girar! Vem girar comigo! Eu cheguei nesse espaço que tem uma bola, duas bolas, três bolas, quatro bolas, cinco! Sim! Eu disse cinco bolas! O que será que acontece se eu puxar deste lado uma bola? Vamos ver? Olha! Uma bola sai do outro lado! E se eu fizer isso com duas bolas? Uou! Duas bolas também saem deste lado! Agora, e se eu fizer com três bolas? Prepara! Um, dois, três e... Oi! Que demais! Três bolas também saem deste lado! Isso foi muito divertido! Que demais esse espaço! Eu encontrei aqui três bolas! Três bolas de cores diferentes e tamanhos diferentes! Eu tenho uma bola azul, Uma bola vermelha e uma bola branca! O que acontece se eu colocar essas bolas aqui e dar movimento a elas? Parece que a força da gravidade está puxando as bolas para dentro! Qual será que vai cair primeiro neste buraco? A bolinha azul foi a primeira a cair! Qual será a segunda? Eu acho que vai ser a bolinha branca! Será? A bolinha branca está caindo! A bolinha branca está caindo! Caiu! Agora só falta a bolinha vermelha! Está caindo! E caiu! Isso foi muito interessante e muito divertido! Vem comigo! Chegamos neste brinquedo! Chegamos neste brinquedo que é um caminho de metal e aqui também eu tenho uma argola que também é de metal! Tudo que eu preciso fazer é passar com esta argola por este caminho e chegar do outro lado! Mas é preciso ter muita paciência, atenção e calma! Porque se eu encostar, ele apita! Será que eu consigo? Vamos lá! Paciência, atenção e calma! Estou quase no meio! Será? Estou próximo ao fim! Estou conseguindo! Agora é só descer e... Uau! Eu consegui! Isso foi demais! Eu adorei aprender tudo sobre cores e formas aqui no Museu da Imaginação! Foi muito divertido! Esse dia foi demais! Bom, mas nós chegamos ao final deste vídeo! Se você quiser continuar assistindo mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome! Você quer soletar o meu nome comigo? J-U-C-A Juca! Tchauzinho! Oi! Sou eu, o Juca! E hoje eu estou aqui em Brotas, em São Paulo, neste lugar incrível! Cheio de animais, cachoeiras, natureza e muita aventura! E como eu amo a natureza, eu vou fazer uma atividade muito legal, que é acampar! Você gosta de acampar? Eu adoro acampar! É dormir na barraca, ficar ao ar livre, me aquecer e fazer comidinhas na fogueira! Vai ser demais! Vamos nessa! Eu estou aqui na Cachoeira Três Quedas e é aqui que eu vou fazer o meu acampamento! Mas para acampar, eu preciso primeiramente de uma barraca! Olha que linda essa barraca! Ela é da cor azul e essa parte aqui é da cor amarela, meio esverdeada! Olha só! Tem uma parte aqui que é cheia de furinhos! Essa parte serve para entrar um pouco de luz dentro da barraca e também deixar ventilado! Mas como hoje está um pouquinho frio, eu vou escolher já fechar essa parte da barraca! Então, eu vou pegar um ganchinho e vou prender aqui! Agora eu vou pegar o segundo ganchinho e prender nesta parte aqui! Agora, o terceiro ganchinho! Vou prender aqui! E finalmente, o quarto ganchinho! Agora vamos ver como ela é por dentro! Uau! Que linda! E que confortável! Aqui dentro é bem mais quentinho! E olha, aqui também tem uma parte cheia de furinho! Essa parte serve para quando eu fechar, eu ficar protegido e aquecido aqui dentro e os insetos aí fora! Você sabe o que é isso? Isso daqui se chama saco de dormir! E ele é da cor verde! Você sabe como funciona? É simples! Assim, eu vou abrir o meu saco de dormir e aqui eu vou abrir o zíper que tem! Acampar é muito divertido e eu vou entrar dentro dele, uma perna, duas pernas, vou puxar e agora eu vou fechar! Prontinho! Prontinho! Eu fico muito aquecido! E vamos ver melhor como ele funciona! Agora, puxei um pouquinho mais pra cá! Será que agora eu me transformei numa lagarta dentro de um casulo? Não! Talvez eu seja uma salsicha dentro de um cachorro quente! Alguém aí tem ketchup? Brincadeirinha! Olha, que demais! Bom, agora que eu já tenho a minha barraca pra acampar e tenho meu saco de dormir pra ficar aquecidinho, vamos ver o que mais eu trouxe pra esse acampamento? Agora, vamos ver o que eu tenho na minha mochila! Em primeiro lugar, eu tenho uma bússola! Olha que linda! A bússola sempre aponta para o norte! Isso me garante que eu nunca vou me perder! Por falar em norte, você sabe quais são os quatro pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste! Não é demais? Eu tenho também aqui um repelente! O repelente me protege dos mosquitos! Os mosquitos, eles usam as suas anteninhas para sentir o nosso cheiro! E toda vez que eu coloco o meu repelente, é como se eu ficasse invisível para os mosquitos! Oi? Cadê o Zucca? Achou! Não é demais? Eu trago também aqui uma lanterna! Uou, que lindona! Ela é amarela! E a lanterna me ajuda a enxergar a noite! Agora está muito claro, então eu não consigo ver tanto a luz que sai dela! Mas a noite, ela vai me ajudar demais! Eu também trouxe aqui o meu binóculo! Uou, olha que lindão! Com ele, eu consigo enxergar lá longe! Aqui, tudo que está longe fica pertinho! Oi! Tudo bem com você? Mas, se eu olhar por este lado, eu enxergo tudo muito longe! Oi! O que você foi fazer aí? Que demais! Bom, agora que eu já tenho tudo aqui para o meu acampamento, eu vou começar esta aventura e vou explorar este lugar! Vamos nessa! Eu acabei de sair do acampamento e agora vim explorar a natureza em outro lugar! O que será que eu vou encontrar por aqui? Uau! Que demais! Uma nascente d'água! Este lugar se chama Areia que Canta e fica num hotel fazenda incrível em Brotas! Você sabia que esta nascente tem mais de 200 milhões de anos? Será que os dinossauros bebiam água aqui? E agora eu vou ser um dinossauro! Agora eu vou beber água nesta nascente como um dinossauro! Brincadeirinha! Olha como ela é linda! Você sabia que existe um monte de água debaixo da terra? E que o nome disso é lençol freático! E em alguns lugares, como este, a água sai de lá do fundo da terra! Assim, ó! Fazendo... E chega até a superfície! Essa nascente é muito linda! Ela é meio esverdeada! E ao mesmo tempo, ela também é um pouco azulada! Não é demais! E olha! Dá pra ver os peixinhos! E agora eu vou ser um peixe nadando na nascente! Dizem que a areia desta fonte é especial! Sabe por quê? É porque ela canta! Será que ela canta? Vamos ver! Tcharam! Dona areia! Oi! Preparando! Pegar um pouquinho! Vamos preparar o instrumento! Mais um pouquinho aqui! E vamos ver! Dona areia preparada! Será que ela quer cantar hoje? Um pouquinho! Vamos lá e... Uau! E a areia que canta! Que demais! Já sei! Se a areia canta, o Juca dança! Dança! Estou aqui no hotel Cachoeira Três Quedas! E me falaram que aqui tem uma cachoeira incrível! E pra me ajudar a encontrar essa cachoeira, eu trouxe aqui a minha bússola e o meu binóculo! Vai ser demais! Me disseram também que a cachoeira fica pra direção sul! Então a bússola vai me ajudar a encontrar a direção norte! Segundo a bússola, o norte fica para... Lá! Então pra onde fica a direção sul? Isso mesmo! Pra lá! Porque norte e sul são direções opostas! Vamos nessa! Quando eu estou na natureza, eu gosto de usar os meus diferentes sentidos! Como o meu olfato... Hum... Pra sentir o cheiro das flores! Pra sentir o cheiro de toda a natureza ao meu redor! E eu também posso usar a minha audição! Para ouvir o som do vento balançando as folhas! E o som dos pássaros! Isso é demais! É muito incrível! E é claro! Eu também posso usar a minha visão! Para ver tudo! Eu disse tudo! Tudo ao meu redor! Por falar em visão, será que eu encontro alguma pista de onde fica a cachoeira? Eu vou usar o meu binóculo! Vou procurar alguma pista! Cachoeira! Ei! Tem uma placa ali dizendo... Cachoeira à esquerda! Demais! Eu ouço o som de água! Isso significa que eu devo estar muito próximo! Um rio! Quando o rio encontra uma queda muito alta, a água cai de lá de cima fazendo... E aí forma a cachoeira! Isso significa que se eu seguir o rio, eu encontro a cachoeira! A água cai de lá de cima o tempo todo sem parar fazendo chá até chegar lá embaixo! E você está vendo aquelas pedras? São todas lisinhas, lisinhas! Isso acontece porque conforme a água cai, ela vai tirando um pedacinho por vez dessas pedras! É dali que vem o ditado... Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura! Isso significa que nós devemos ser persistentes! Como eu fui persistente, por isso eu cheguei aqui na cachoeira! Olha! E esse som parece música para os meus ouvidos! É demais! Essa cachoeira é incrível! Toda essa aventura me deixou com muita fome! E agora chegou a hora que é uma das minhas horas favoritas! Que é a hora do lanche! Bom, eu vou fazer o meu lanche aqui próximo a essa fogueira! Mas lembre-se, você nunca, nunca, nunca deve estar próximo ao fogo sem ter a presença de um adulto! E aqui, o meu lanchinho vai ser feito próximo a essa fogueira, porque essa fogueira foi montada num lugar especial, seguro, para não ter o risco do fogo se espalhar, assim ninguém se machuca, certo? Vamos ver o que eu trouxe de delicioso para comer! Aqui eu tenho castanhas de caju, amêndoas, semente de abóbora, castanhas do Pará, pistache e marshmallows! Hum, não vejo a hora de comer, mas lembre-se que eu já lavei as minhas mãos, e por isso eu vou provar um pistache! Hum, vou tirar a casquinha, opa, e agora saborear! Hum, e a casquinha eu vou descartar aqui, porque depois eu vou separar todo o meu lixo! Peraí, eu tenho uma fogueira com fogo, e eu tenho marshmallows! Esse daqui, da cor azul e rosa, e esse daqui, branco! Já sei! Eu vou usar esse graveto para assar um delicioso marshmallow! Uau! Sempre com uma distância segura do fogo, pois segurança é em primeiro lugar! Pronto! Vou esfriar, e agora vou provar o meu delicioso marshmallow! Olha isso! Hum, muito gostoso! Assar marshmallows e comer durante o meu acampamento é demais! Eu me diverti muito nessa aventura aqui em Brotas! Eu pude aprender várias coisas sobre acampamento, eu conheci uma nascente d'água de mais de 200 milhões de anos, eu também fui visitar uma cachoeira e comi várias coisas gostosas durante o meu acampamento. Foi demais! Eu amei acampar, e eu amo estar próximo à natureza! Bom, chegamos ao final deste vídeo, mas se você quiser assistir mais vídeos meus, é só procurar pelo meu nome! Você quer soletrar o meu nome comigo? J-U-C-A 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 Tchau, tchau! J-U-C-A Vamos todos já aprender e explorar J-U-C-A J-U-C-A Tanta coisa pra aprender Dá vontade de dizer J-U-C-A J-U-C-A J-U-C-A